Franca deu início hoje a vacinação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 64 anos ou mais. Veja. No posto de saúde do Leporácea, a fila era extensa, mas para a dona Sandra e dona Terezinha, a expectativa de tomar a segunda dose da vacina era ainda maior. Então, cheguei aqui por volta das 8 horas e até que estão dando bem depressa e eu estou ansiosa porque a gente sabe que vai se proteger, né? Que a gente vai ter um pouco mais de segurança. Nossa, é a maior alegria. Estou feliz demais, só que tem que tomar cuidado ainda. O posto de saúde do Leporácea estava cheio. Muitos idosos de 64 anos ou mais chegaram cedo para tomar a vacina. Dona Ilza esperou muito por esse momento e só tem a comemorar. Graças a Deus, né? Coisa mais boa, né? Saber que a gente está protegida, né? Então, está muito bom. São seis pontos de vacinação destinados para esse público. Nesse aqui, na Zona Norte, foram disponibilizadas 300 doses. Já na UBS do Paulista, na região leste, a movimentação era bem tranquila. Esse casal estava ansioso para ser atendido. Os dois tiveram Covid e sabem da gravidade da doença. A gente teve entre a vida e a morte, mas Deus nos resgatou. Graças a Deus, né? Então, agora a gente está tomando a vacina, né? Para ir, ora e peça a Deus todos os dias para que não repita, né? Porque se repetir, a gente não aguenta não. Deus que me livre. Isso é uma felicidade tão grande que só Jesus sabe o tanto que eu estou feliz, muito feliz. E que Jesus abençoa que essa vacina vem logo e imuniza todo mundo, que é o que eu desejo de coração para todo mundo, como eu vou tomar agora para todo mundo que toma, porque essa doença é terrível. Você vê a morte e só pede a Deus para viver. A aplicação da segunda dose acontece nas UBSs do Leporace, Estação, Brasilândia, Aeroporto, São Sebastião e Paulista. O atendimento vai até às 4 horas da tarde. Olha como eu queria tomar essa vacina também. Todo mundo, né? Todo mundo. Pena que são poucas doses, pena que é pouco insumo. Chega aí a conta gota, a gente está vendo a suspensão, né? Tantos dias já da produção da Coronavac pelo Butantan. Agora a suspensão de Oxford, da Fiocruz, porque o insumo ainda não chegou. Existe uma burocracia, a gente fica dependendo desse insumo vir de fora do Brasil, vir da China, vir da Índia. E aqui ainda não temos uma produção nacional. A vacina brasileira que eles anunciaram, o governo federal anunciou uma, o Butantan anunciou a Butavac. Mas até agora, né, Butavac, até agora nada, né, nada dessa fase 3 andar, nada dos estudos serem aprovados e a gente vai ficando para depois, né? Então quem tem a oportunidade, tome sim a sua vacina, tá? Tome o que pode ter certeza que muita gente queria estar tomando e eu me incluo nesse muita gente. A gente não tem perspectiva de saber quando nós iremos tomar, né? E a gente vê agora pessoas cada vez mais jovens, mais jovens se contaminando com a Covid-19. Pessoas que não têm outras doenças, não têm outras comorbidades. Infelizmente, não podem ainda tomar essa vacina, né? Até chegar a nossa vez, o Estado anunciou 55 anos ou mais, né, para quem não tem comorbidade, a partir de 1º de julho. De julho. Então você imagina, 55 anos ou mais, 1º de julho, para quem não tem nenhuma outra doença, né? Lá na frente. Agora imagina você que tem 45, que tem 40, que tem 30, né? Tem aí, no meu caso, 20 e poucos, né? 20 e poucos, vida de recorde, né? Mas que cola, mas tô conservadão, hein? Mas vamos chegar lá, vamos ter fé, vai passar, a gente vai se vacinar.